Música Amigos e amigas da rede Diário do Sertão, Elmo Lacerda, o secretário do povo, nesse 11 de junho de 2023, quando está acontecendo uma cavalgada de 80 anos, o senhor João Corrêa, ele é agricultor, muito conhecido na cidade de Cajazeiras, o guardião do parque de exposição da cidade de Cajazeiras. Amigos, familiares reunidos para comemorar essa data importante, a data do aniversário natalista de 80 anos de idade do senhor João Corrêa. A cavalgada saiu lá do bairro dos Remédios, em frente ao 6º Batalhão, e percorreu as principais ruas e avenidas da cidade de Cajazeiras, parando em frente à casa do aniversariante, do senhor João Corrêa, onde, em seguida, partiram para o parque João Corrêa, de Tico Mildezas, filho do aniversariante, e lá foi só festa e alegria, junto com toda a cavalgada, todos os cavaleiros e amazonas que se fizeram presente. Nessa festa, nós conversamos com os filhos de senhor João Corrêa, familiares, amigos, que falam da importância de senhor João para Cajazeiras e para toda a região. Para mim é um momento bom, momento alegre, meu pai fazendo 80 anos hoje, e graças a Deus, um grande homem, pai exemplar, pai de nove filhos, a família está completa, meu pai e minha mãe, os nove filhos, eu só resta agradecer a Jesus, eu tenho um contente até demais, contente. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de pai, o meu pai, dos dez eu sou a caçula, e para nós é uma grande alegria hoje comemorar os 80 anos de pai, embora ele não esteja 100% de saúde, mas só ele está vivo, para nós já é uma grande dávida de Deus, então só agradecer a Deus, a participação de todos, né, que recebeu o convite de pronto, estiveram aqui, só agradecer. Eu queria dar meus parabéns ao senhor João Corrêa, meu pai que eu amo demais, estou muito feliz de ser filha dele, e hoje a gente está comemorando aqui uma grande festa, agradecendo primeiramente a Deus e a saúde dele, que a gente chegou até hoje, e muito obrigado a todos que te apresentem. É, que desejo tudo de bom para ele, parabéns para ele, para os seus 80 anos, que ele tem muita saúde aí. Eu estou muito feliz por esse momento, e a mensagem que eu quero, agradecer a Deus, por mais um ano de aniversário junto, e pedir a Deus, rogar a Deus, que no próximo ano estejamos todos aqui de novo. Com muita felicidade, meu marido é completar 80 anos, mais de 10 filhos, pela saúde dele, pela saúde dele, que ele durou a menos de 100 anos. O resumo da alegria, o resumo do compromisso, mesmo eu estando um pouco afônico, com virose, mas a alegria é incontida, ver o Paito lotado, muita gente, muitos amigos, a Insepe de Alisson aqui, promotor de eventos na cidade do Mauritio, o nosso prefeito constitucional João Paulo, outros amigos que vieram aqui prestigiar. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, e um momento ímpar na minha vida. Como é que você agora, resumo em palavras, seu pai aqui, João Corrêa, Dona Maria, presente, qual é a mensagem que você deixa aí para ele? Mensagem de amor, de gratidão, a Deus, por dar esses 80 anos a ele, e uma família unida, família que tem seus problemas, mas que nessa hora, são esquecidos todos, e vai tudo ao bem da alegria, da felicidade de toda a família. O coração de Tico estremece quando está ao lado dos pais, né? Com certeza, com certeza. Padre Francivaldo também, fala, de quem foi João Corrêa, e o próprio adversariante, João Corrêa, agradece a presença e luxo, de todos os cavaleiros e amazonas. João Corrêa está ligado a esse parque, de exposição que está aqui, a família, os amigos, ligado também à cultura da cavalgada. 80 anos, é uma data de vitória. Dá para chegar aos 80 anos, lúcido, com a casa repleta de amigos, de vaqueiro, a imprensa, todos prestigiando, é sinal de, é um cidadão de bem, é um parceiro, é um amigo. João virou uma ícone, do ponto de vista do vaqueiro, da cavalgada, enfim, desse parque de exposição aqui, onde ele está, há mais de 50 anos. Eu tenho que agradecer, todo mundo, meus amigos, e seja bem-vindo. Um dia marcante, especial na sua vida, né? É mesmo, é um prazer que eu tenho. É um prazer que eu tenho aqui, é o que eu tinha vontade de fazer. aí chegou o dia, né? Aí eu fiz, fizeram, né? Vocês fizeram, tá bom demais. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Música 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 Música